Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns recebidos da Shem e esse aqui eu recebi da Shopee. Shem e Shopee junto. Eu vou mostrar pra vocês, vou dar a minha nota, vou avaliar e vou dar a minha nota pra você, dar a ideia pra você aí que é gestante, tá precisando de um vestido. Na verdade o que eu pedi foi vestido e uma batinha pra usar com calça de gestante. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom pessoal, eu vou começar com esse aqui. Ele é uma batinha, eu vou deixar algumas imagens. Ele é um tecidinho geladinho, tá? Aí ele tem uma manga, é manga? É manga que se fala? É né? Uma manguinha. É bem... O próximo é um vestido. Esse aqui é um vestidinho. E valeu a pena porque ele foi bem em conta, eu vou deixar aqui do lado a imagem. E gente, eu pedi ele no tamanho G, porque eu vou deixar a imagem, a fotinho de eu usando ele aí, que eu estou usando ele. E é a que eu uso aqui no pescoço, ele tem um ziperzinho que vai até aqui, um palm mais ou menos. E ele é um tecidinho gelado, bem costuradinho. A minha nota é 10 de 10 pra ele. Ele é tamanho G, eu pedi um tamanho G, porque a barriga vai crescendo e ele vai ficando cada vez mais curto na frente. Então eu pedi tamanho G. Só cuidem com o tamanho, tá? Porque a Shein, ela tem um... a forma grande. Então se você pede G, ele é grandão, tem que cuidar. Eu pedi porque a barriga vai crescer, então... Então eu pedi maior, tá? Eu uso 38 e pedi G. Mas cuidem com o tamanho, tá? 10 de 10 pra esse vestido aqui. Próximo vestido veio nesse aqui. Esse sapatinho. E, gente... Olha, ele é assim, ó. A estampa dele... Ele é estampadinho, cheio de flor branca. E ele é um tecido gelado, tá? Ele é um tecidinho gelado, fininho. Ele não é transparente, tá? Ó. A minha mão tá do outro lado, ele não aparece. Ele não é transparente, mas ele é um tecido gelado. Aí ele tem... Essa... Alcinha aqui, regulável, ó. De regular. E aqui tem um zíper. Tem um zíper atrás. Que vai até a metade das tuas costas, no caso, né? Ele é dessa marca. Simple. Acho que é assim que pronuncia. E, gente... A minha nota pra esse vestido... É 10 de 10. É o meu preferido. Eu até queria outra cor azul. No tom dessa camiseta. Só que não tinha. Não tem. Aí eu queria outros tons. Porque eu amei esse vestido, gente. Eu me apaixonei. Me apaixonei por esse vestido. Ah, aqui tem uma cordinha, ó. Aqui do lado. Tem uma cordinha pra você colocar... Ó. Pra você tá regulando a sua cintura aqui, né? E aqui embaixo, ele é... Ó, ele tem esse babadinho aqui. Bem embaixo na tua canela. Fica na tua canela. Gente, ele é maravilhoso. Eu uso ele com uma jaquetinha, com um sapatinho, com uma rasteirinha. Ele é maravilhoso esse vestido, gente. Gente, maravilhoso. Ah, o tamanho dele é tamanho S. O G, como eu já... Pelo outro, eu já me baseei por esse listrado. Esse chegou primeiro. Então, eu pensei, nossa, então, se eu comprar G desse, vai ficar muito grande. Então, eu comprei um tamanho menor. Eu vou deixar aqui do lado também, onde eu comprei, o valor desse vestido aqui, ó. Ele é um vestido listrado. Aquele bem coladinho, pra você tá usando com um tenizinho. Esse aqui eu comprei na Shopee. Esse eu comprei na Shopee. Paguei o valor bem em conta. Ele é bem coladinho. E ele é tamanho G, se eu não me engano. G ou M. Eu vou deixar aqui do lado, que eu não sei agora o certo. E não tem... E algumas imagens que eu estou usando ele, que é aqui do lado. Tem uma fenda, ó. Uma fenda. Esse vestido aqui é bem bonito. Tô usando bastante também. 10 de 10. A minha nota pra ele. O tecido dele é bem grosso. Ele não é... Ele não é transparente. A costura dele é perfeita. Esse aqui eu comprei na Shopee, tá? Ó. Esse aqui eu comprei na Shopee. E vou deixar aqui do lado o valor. E o link embaixo do vídeo. É isso, gente. Essas foram as pecinhas que eu comprei. Deixa um like. E aguardem pra mais vídeos. Me segue lá no Instagram. Aline Boganic. Vou deixar aqui embaixo. Que lá sempre que tá chegando coisinhas, eu posto que chegou. Pra depois trazer aqui pro YouTube, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E aguardem mais vídeos. Beijo. Fica com Deus. E até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal